E aí 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 a gente pode pensar na segregação, unicamente pela questão da culpa, de responsabilizá-los pelo ato e a gente segregar e guardar e depois chegou o prazo, encaminhá-los para a sociedade. Mas por que cabeça? Pensando nisso, o projeto de resgatamento da cidadania era trabalhar também com as próprias emoções dele e utilizar o filme como um processo de elaboração. Porque em determinados filmes, eles veem algumas cenas e começam a elaborar processos internos. Então, é como se eles estivessem revivendo qual é a minha posição enquanto cidadão, enquanto mundo, nessa relação com o que eu causei e a minha posição perante a sociedade nesse retorno, nessa volta, essa possibilidade de volta. E aí a gente mediu essa questão da saúde mental deles. Que nível eles se encontravam e o impacto que estava causando. Então, muitos filmes começavam a causar um impacto em cima de dados que eles poderiam visualizar no filme, que é que fugiria da vida. Precisavam ser tratados. E a gente fazia todo o acompanhamento deles. que passou três anos fazendo um atendimento lá voluntariado. Então, a gente viveu duas vezes por semana para lá para verificar essa relação entre exibição dos filmes. de contato com todo esse cenário que se estabelece, o que é uma mudança. Abre-se um espaço, que até teve um livro e foi feito um filme dele, o escafando e a panoeta. Em que o autor, ele coloca essa posição. Eu estou preso enquanto corpo, mas a minha mente está livre. Então, a partir dali, criar esse senso de responsabilidade nele. O senso que o Estado tem em trazer uma pessoa melhor. O que se entende é que eu vou segregar e vou produzir um mal-estar tão grande no outro, que quando o outro sair, vai ser pior do que o outro. E aí, eu percebi, no GLELE, essa mudança de perspectiva, de visão. E aí, provavelmente, a gente fez adentro da batalha. PAL ACHERS E aí,とか E aí, 토�ê E aí,とか E-Yá, 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 E-Yá